A gente se formando, se conscientizando Mandando a ideia e o bom de tá sim Ela só mudou e a toque é ruim Meus mano, escuta aí, tá de pé fazendo história Mas sempre foi assim, pode filmar Que é pra pôr no seu espaço, pode acreditar Os preto pode tudo, os preto pode mais Vira a tapa de revista registrado em jornais Os preto pode tudo, os preto pode mais Vira a tapa de revista registrado em jornais Os preto pode tudo, os preto pode mais Vira a tapa de revista registrado em jornais Mano, poupa, fica o rap genocista Nos quintal na cela, nos quintal na cela Em 88 e eu no rap envolvido Com pouca experiência já traçava o caminho Mas sem saber o que viria depois Uma ideia era certa, será nós por nós MC, bomba, IC, reggae, master, black, tigery Na cidade tirando, se aplicam raps, MCs Na cena havia vários grupos da quebrada Com o mesmo conceito, a mesma ideia formada Passar uma ideia, os pretos se conscientizar Tua ideia adiante, pra se valorizar Se tu tá aí, pra todos ver Não abaixe a cabeça, senão você vai sofrer Mais um dia atrás Nós por nós Ouça a nossa voz Cidade tira dentes, vamos a leste Somos nós, nós por nós Esse é o nosso ideal Aliança negra, tosse e a voz original Nós por nós Ouça a nossa voz Cidade tira dentes, vamos a leste Somos nós, nós por nós Esse é o nosso ideal Aliança negra, tosse e a posse original O racismo é a 30 e 88 Muito tempo se passou Isso não é novo Eu por isso voltei Como há anos atrás E contou na minha cura